O que nos cabe? Valorizar o outro como extensão de nós mesmos. Cabe a nós proteger a vida, amparar a família, apoiar a sociedade, trabalhar para que tudo siga seu curso normal, com a esperada tranquilidade, o tempo preciso. Cabe a nós atuar com sustentabilidade, contribuindo para a harmonia entre o homem e o mundo que o cerca, e assegurar igualmente a solidariedade entre os homens, sintonizar a nação com o desenvolvimento. Cabe ao mercado segurador brasileiro estar alinhado a um país que se transforma em vítima excelente, estar preparado para enfrentar as adversidades, gerenciar os riscos, minimizar as perdas e fomentar a poupança, incentivando a economia e a sociedade brasileira a alcançar o destaque que merecem no cenário mundial. Cabe a nós a responsabilidade. Cabe a nós a ética, o sentido de urgência. Cabe a nós construir o futuro com ações presentes, porque juntos podemos mais do que cabe dos sonhos de cada um de nós. Porque o amanhã cabe a nós. Porque 2025 é agora. Bem, então, cabe a nós agora a exibição do nosso bóton. O meu já está aqui, por favor, coloquem os seus. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um enorme prazer que estamos hoje aqui reunidos para dar início a um dos mais importantes eventos do mercado segurador brasileiro. A sexta, com seguro, promovida pela CNSEG, Confederação Nacional de Seguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Neste ano de 2013, a conferência tem como tema central a visão do mercado segurador em 2025. Durante os dias de hoje e amanhã, vamos debater a atividade seguradora frente às profundas transformações relacionadas ao clima, à economia, à tecnologia, aos canais de comunicação, à mobilidade social e às expectativas dos consumidores do Brasil e no mundo. Como disse há pouco a nossa queridíssima Fernanda Montenegro, cabe a nós a responsabilidade de construir um futuro mais ético para os nossos filhos, assim como a de preparar um Brasil melhor para 2025. Senhoras e senhores, o futuro é construído no presente, então o futuro é hoje e 2025 é agora. Bem, vamos então assistir ao vídeo A Visão do Mercado Segurador em 2025. Vamos a ele. Entre o presente e o futuro está a determinação. Prognósticos, previsões, expectativas. Tudo pode mudar com determinação. E construir o futuro cabe a nós. Persistir em nossa trajetória de conquistas cabe a nós. Hoje, o Brasil é a sétima economia do mundo. Em 2025, será a quinta. Ontem, em 2012, o Mercado Segurador arrecadou 253 bilhões de reais. Em 2025, a arrecadação pode chegar a 770 bilhões de reais. Três vezes mais arrecadação em 13 anos. Estar pronto para este crescimento cabe a nós. Em 2012, o total de sinistros, indenizações, benefícios, sorteios e resgates pagos atingiu 126 bilhões de reais. Em 2025, o valor estimado é de 338 bilhões. Patrimônio e provisões técnicas alcançaram 547 bilhões de reais no ano passado. Em 2025, este valor pode chegar a 1 trilhão e 560 bilhões, o que representa um crescimento de 185%. Se no último ano, o segmento de saúde suplementar pagou 80 bilhões de reais em indenizações, em 2025, deverão ser pagos 185 bilhões. São esperadas pelo menos 6,3 milhões de mamografias e 662 mil partos. Segundo projeções, em 2025, o segmento de saúde suplementar terá cerca de 89,9 milhões de beneficiários, sendo 69,7 milhões de planos médicos e 20,2 milhões de planos odontológicos. Atualmente, apenas a metade da população brasileira conhece os benefícios do seguro DPVAT. E cerca de um quinto dos brasileiros sabe que o DPVAT cobre 100% da população. Em 2025, todo o país vai saber disso. Estima-se que a receita de seguro rural crescerá, ao longo destes anos, de 1,5 para 15 bilhões de reais. Em 2006, o faturamento do seguro-garantia, voltado para as obrigações públicas dedicado a proteger obras de grande porte, era de 123 milhões de reais ao ano. Em 2012, este valor cresceu para 573 milhões de reais. Agora, pense em 2025, quando estimativas indicam que o seguro-garantia para obras públicas atingirá 1,6 bilhões de reais. O mercado também deverá ter um crescimento impressionante no número de contratos de previdência. De acordo com pesquisas, os atuais 12 milhões se transformarão em 23 milhões de contratos de previdência. Em capitalização, a realidade também será outra. No último ano, o mercado pagou em sorteio quase 3,5 milhões de reais por dia útil. Em 2025, deverão ser pagos em sorteio 10 milhões de reais por dia útil. O público-alvo de micro-seguros, que equivale hoje a 55% da população brasileira, abrangerá em 12 anos 82% de nossa população. 82% de muito mais gente em potencial para esse mercado. Afinal, muita coisa vai mudar, e não só para o mercado segurador. O planeta ficará mais quente, o que aumentará riscos de inundação. No Brasil, as perdas anuais com inundações poderão crescer de 3 bilhões e 200 milhões de reais para 9 bilhões. A economia mundial ficará mais feminina. Nos próximos cinco anos, a renda global das mulheres aumentará de 13 para 18 trilhões de dólares. Um incremento que representa quase o dobro do crescimento esperado para o PIB da China e da Índia combinados. No Brasil, viveremos o aumento da concentração urbana. Atualmente, 85% dos brasileiros vivem nas grandes cidades. Em 2025, serão 90%. E a frota de veículos crescerá de 79 milhões de unidades para 147 milhões. E por falar em veículos, o que dizer do petróleo? Estudos indicam que o efeito do pré-sal na economia brasileira se traduzirá em um aumento de 11,4% na arrecadação do setor de seguros. Para suprir uma economia que cresce em ritmo tão acelerado, teremos um aumento expressivo no consumo de tecnologia. Computadores, smartphones, tablets e celulares. Se nos dias de hoje, 42% das transações bancárias são realizadas por meios virtuais, em 2025, este número será superior a 80%. A cada dia, a riqueza dos brasileiros é mais protegida pelo mercado segurador. E quanto mais aumenta a riqueza, de mais proteção ela precisa. 2025 é agora. E ajudar a garantir uma economia cada vez mais forte é nosso compromisso. Estar pronto para o futuro é nossa responsabilidade. Fazer com que o Brasil entenda a importância do seguro cabe a nós. Construir 2025 também. Pois é, como acabamos de ver, o Brasil... Tem que aplaudir, não é? Muito importante. Retorno dizendo que, como acabamos de ver, o Brasil é a sétima economia do mundo. Em 2025 será a quinta. Isso foi dito no nosso vídeo. E cabe a nós esse crescimento. Cabe a cada um de nós uma pequena parcela desse crescimento. Por quê? Ao contrário do que muitos pensam, pequenas ações individuais podem se transformar em grandes veículos. Essas ações, segundo o relatório Brundtland, têm que satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades e serem socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas. Com tantas mudanças no nosso planeta, precisamos mais do que nunca nos preparar da maneira certa para o futuro, com muito planejamento, muita determinação. E é o que faremos durante esses dois dias. Executivos do setor de seguros, profissionais de destaque das mais diversas áreas, representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, economistas, sociólogos, jornalistas e também pesquisadores vão debater a atividade seguradora frente a essas profundas mudanças. Dez painéis estão previstos nesses dois dias de programação para debater um cenário de crescimento econômico a curto e médio prazos, cada vez mais concentrado nas economias emergentes. Antes de darmos início ao nosso evento, gostaria de informar as senhoras e senhores que na bolsa do seu crachá, de garrinho, encontram-se a programação do evento e um currículo resumido dos palestrantes, debatedores e mediadores. Informamos também que colocamos ao seu dispor um serviço de tradução simultânea para algumas palestras. os interessados deverão retirar seus fones em dois pontos no foyer, na entrada da plenária também, e apresentando um documento de identificação com foto. Nós temos um espaço de exposição no foyer, na frente e também aqui atrás, para que você visite, também faça o seu coffee, né? Tome o seu coffee break e tome o seu copinho d'água, relaxe um pouquinho. Passemos então para a abertura do evento. Nós convidamos ao palco para compor a nossa mesa diretora, o senhor Marco Antônio Rossi, presidente da CNSEG. Ele vem acompanhado do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal Federal. Excelentíssimo senhor Francisco Dornelis, senador. Senhor Armando Vergílio dos Santos Júnior, presidente da FENACOR e deputado federal. Senhor Diogo Henrique Oliveira, secretário executivo interino do Ministério da Fazenda. Senhor Luciano Portal, superintendente da SUSEP, superintendência de Seguros Privados. Senhor Bruno Sobral de Carvalho, diretor de Fiscalização e diretor interino de Desenvolvimento Setorial, neste ato, representando o excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele também representa o presidente da ANS, senhor André Longo. Chamamos a seguir, senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes, diretor de Desenvolvimento Institucional do Ministério das Cidades, neste ato, representando o excelentíssimo senhor ministro Agnaldo Ribeiro. Convidamos também o senhor Márcio Coriolano, presidente da FENACAP. Senhor Marco Barros, presidente da FENACAP. Senhor Oswaldo do Nascimento, presidente da FENAPREV. Senhor Paulo Marracine, presidente da FENSEG. Bem, agora solicitamos a todos que, por favor, se posicionem para a execução do hino nacional brasileiro. O FENACAP. O FENACAP. O Filho do Ipiranga, as magias próximas De um bom herói, curado, returbante E o Sol da Liberdade, raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se eu tenho essa igualdade Conseguimos conquistar com graça forte Vem do céu da liberdade E desafia o nosso rei com a própria morte A pátria amada, a matriada, o salto e o salve Brasile, o sol e o vento, o raio livre Amores e esperança a terra desse Sempre é formoso, seu risalho e líquido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, padre do nosso E o teu futuro espelho, és a grandeza Eu adorava Entre outras vidas, no Brasil, a pátria amada Nos filhos desse sol, as mães em sul A pátria amada, o Brasil Música 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 Aproveito então para agradecer a presença da senadora Ana Amélia, do deputado Antônio Brito, do deputado federal Beto Albuquerque, senhor Paldemar Silva, representante do senhor Rony Nemer, do deputado André Vargas, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, senador Wellington Dias, temos também que agradecer, senhor Luiz Padilha, que é o subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil do Paraná. Muito bem, vamos então dar início à fala das autoridades. Convido agora o senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes para falar. Bom dia a todos e a todas. No nome do presidente Marco, eu saldo todos os componentes da mesa. Trago a palavra do Ministério das Cidades, a saudação do ministro Aguinaldo Ribeiro, desejo o êxito ao evento e trazer as informações. O Ministério das Cidades tem se destacado exatamente na busca das soluções dos problemas inerentes às cidades brasileiras. Esse ano nós iremos realizar uma conferência de grande porte, chamado a 5ª Conferência Nacional das Cidades, onde nós iremos debater o tema relativo ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Que relação nós poderíamos trazer, então, entre desenvolvimento urbano e um modelo de seguro de uma forma geral? O desenvolvimento urbano envolve as áreas, principalmente, de habitação, saneamento e mobilidade. Hoje nós temos um modelo bastante evoluído nos seguros voltados para o crédito imobiliário. Mas nós temos um avanço muito grande ainda a acontecer nas modalidades voltadas para a área de mobilidade e de saneamento. Nós temos, em termos de aplicação de recursos na área de mobilidade, algo em torno de 90 bilhões de reais que estão sendo destinados à aplicação nas diversas formas de modais existentes no país. E nós vemos e observamos que existe uma oportunidade muito grande de crescimento na parte de seguro de obras, principalmente na parte de mobilidade, bem como de saneamento, nas obras que serão executadas pelo Ministério, através dos seus mandatários, especificamente Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, presidente, nós trazemos a saudação do Ministério das Cidades, votos de êxito a essa conferência e que possamos, então, ter os horizontes claros da meta estabelecida, que é chegar em 2025, com esse montante de recursos voltados para a parte de seguros, da ordem de 770 bilhões de reais, o que representa aí uma fatia significativa do PIB brasileiro. Êxito e sucesso a todos no evento. Bem, deixa eu fazer uma retificação aqui. Sr. Antônio Padilha, subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, mas da presidência da República. Eu peço desculpas. Vamos agradecer também a presença do deputado federal Eduardo Ciarra. Passo agora a palavra para o senhor Bruno Sobral, por favor. Muito bom dia a todos. Em nome do Roça, eu queria cumprimentar todos os colegas da mesa, sou ministro, cumprimentar todos os parlamentares, colegas de governo aqui presentes, principalmente aos colegas e companheiros empresários que fazem desse setor um setor que gera bem-estar à população brasileira. É importante estar aqui e saber que o setor discute o futuro. O futuro, para um setor que faz seguro, é algo que tem que ser discutido a todo momento. E, em especial, eu gostaria de afirmar que em nenhuma parte do setor é mais importante discutir o futuro do que a parte que lida com saúde, saúde suplementar. Temos uma população que envelhece, nós estamos começando a viver um bônus demográfico agora, mas temos uma população que envelhece a cada tempo. Os desafios de segurar uma população que envelhece no marco regulatório, que é abrangente do ponto de vista de cobertura, certamente nos impõem responsabilidade, muito mais do que desafios, responsabilidade de pensar em mecanismos econômicos que garantam a sustentabilidade desse setor em 2025. Certamente, algumas das propostas já foram colocadas, a ideia de termos um mecanismo financeiro para auxiliar o mutualismo a pagar seguros no futuro, a pagar prêmio no futuro, é uma das soluções pensadas que deve ser profundamente debatida e levada à frente. E, para isso, eu convido todos os presentes, sejam empresários, sejam parlamentares, sejam colegas de governo, porque este é, sem dúvida, o maior desafio da saúde suplementar e, talvez, o maior desafio do seguro. Hoje, saúde suplementar, da fatia de faturamento, que é 258, se não me engano, em 2012, 90 bilhões desses 258 bilhões já são saúde suplementar. E a diferença é que a sinistralidade, que na maioria do setor é de 50, 60, 40, depende, saúde suplementar, a sinistralidade é de 85%. A operação arriscada do ponto de vista financeiro. Então, a preocupação em uma população que envelhece, de uma operação que é mais delicada do ponto de vista financeiro, e que tem que, no final das contas, oferecer não só cobertura, que é o que a maioria dos seguros oferece, como produto final, mas oferecer saúde, eu não tenho dúvida que discutir 2025 é não só importante, não só desafiador, mas é uma obrigação de todos nós. Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e pelo evento. Vamos ouvir agora o senhor Luciano Portal. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento as autoridades presentes, na pessoa do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Quero dizer que é um imenso prazer participar desse evento, porque pretendo discutir questões importantes para o mercado de seguros, consequentemente para a sociedade brasileira. e parabenizar a CineSeg pela organização do evento e pela feliz escolha do tema. É pensando em 2025 que a SUSEP tem, em parceria com a CineSeg, com as demais entidades representativas do setor, elaborado inúmeros normativos, a exemplo do microseguro, ainda esse ano, nós aprovamos o normativo que trata da contratação por meios remotos, que tende a expandir significativamente no Brasil. Aprovaremos, nos próximos dias, numa reunião do CNSP, assim eu espero, o normativo que disciplina a atuação do varejo como distribuidor de seguros no Brasil, que indica que esse setor da economia pode ser um importante canal de distribuição do microseguro, tornando assim o seguro acessível a determinadas camadas da população. e aproveito para reiterar, nesse momento, a SUSEP tem a função de ser a promotora do debate em torno de novas propostas, o nosso compromisso com a transparência, com o debate exauriente com os agentes e representantes do mercado, e também com a ampliação do acesso da população ao mercado de seguros. Muito obrigado a todos, um excelente evento. Vamos então às palavras do senhor Diogo Henrique Oliveira. Alô? Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento o Marco Antônio Rossi, presidente da CNSEG, em nome de quem estendo meus cumprimentos aos demais componentes da mesa e às demais autoridades aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar a CNSEG pela organização do evento. É sempre uma satisfação e uma honra poder participar e gostaria, mais de uma vez, de agradecer o convite. Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso dar aqui é a mensagem da confiança que nós temos na economia brasileira. Apesar de algum excesso de pessimismo que eu tenho visto em algumas análises econômicas, eu acho que é importante nós olharmos alguns números e vermos que a economia brasileira continua se desenvolvendo de maneira sustentável e equilibrada. É bem verdade que se diz que contra números não há argumentos, mas em economia isso não é bem assim. Contra números há sempre um milhão de outros números que podem fazer outros argumentos. mas eu procurarei apenas citar alguns números mais relevantes. Então, este ano nós devemos ter um crescimento em torno de 2,5%, um pouco acima. Vamos aguardar os dados do terceiro TRI para ter uma visão mais clara. Mas, consenso de mercado hoje, o FOCUS dessa semana, 2,5%. Isso é mais do que o dobro do crescimento do ano passado. Ao lado disso, nós teremos uma inflação em torno de 5,8%, também estimativa do FOCUS, ou seja, uma inflação um pouco abaixo do ano passado. Eu diria que esses dois números resumem de maneira muito simplificadora a situação. Nós estamos tendo o dobro de crescimento do ano anterior com a inflação um pouco abaixo do ano anterior. Então, acho que com isso, a gente pode afastar qualquer discussão sobre descontrole da inflação, sobre estagnação, estagflação, como eu já ouvi alguns comentários. Nossa economia, evidentemente, se encontra em uma fase de transição de um ciclo, de crescimento para um novo ciclo, e isso dentro de um cenário, de uma conjuntura internacional extremamente complexa e difícil de lidar. Mas, de qualquer forma, a nossa avaliação é de que estamos conduzindo e estamos tendo um desempenho bastante satisfatório. O desemprego, mais uma vez, tem se mostrado, o nível de emprego tem se mostrado extremamente benéfico e tem se desenvolvido de maneira muito satisfatória. estamos aí com uma taxa de desemprego de 5,3% ao ano. O CAGED, de setembro, uma geração de 211 mil empregos, acumulando 1,3 milhão de empregos no ano. A renda, o rendimento habitual real, um crescimento de 2,7% esse ano. O comércio crescendo em volume 5,1% ao ano e em valor 12,2% ao ano. Então, esses números agregados mostram uma economia que se desenvolve, que está em crescimento, que tem fundamentos sólidos, que nos dá a certeza de que não teremos nenhum tipo de sobressalto no futuro próximo. O que nós estamos vendo, na verdade, é, como eu disse, essa mudança do ciclo de crescimento. Nós tivemos, nos últimos 10, 12 anos, um crescimento que teve um formato baseado no crescimento da renda, das exportações, do crescimento do crédito. E nós teremos agora um ciclo baseado no investimento e no crescimento da produtividade. Nos últimos 10, 12 anos, apenas alguns dados para mostrar o que aconteceu. O PIB per capita real cresceu real, cresceu 28% entre 2003 e 2012. O salário mínimo saiu de R$ 200 para R$ 678. Então, é mais que triplicar o salário mínimo. O salário mínimo real, descontado a inflação, cresceu 90% nesse período. A pobreza, a população abaixo da linha da pobreza, caiu de R$ 24 milhões para R$ 10 milhões de brasileiros, uma redução de 58% na pobreza. As nossas exportações quadruplicaram, passando de R$ 60 bilhões para R$ 240 bilhões. A participação do volume de crédito, do saldo de crédito no PIB, passou de algo próximo de R$ 25 para mais de 50% do PIB. Então, essas, eu diria, essas variáveis provavelmente não ocorrerão com a mesma intensidade nos próximos 10 anos. E, para isso, a solução para nós continuarmos o nosso desenvolvimento já está encaminhada, que é o crescimento do investimento. Ainda no período de 2003 a 2012, o investimento público cresceu de 2,6% do PIB para 4,4% do PIB. A formação bruta de capital fixo cresceu de 16,8% do PIB para 18,7% do PIB. Então, isso já é o que vinha ocorrendo. O que já nos dá a certeza de que já estamos iniciando um novo ciclo de investimento, um ciclo em que o investimento será a mola principal, a força principal da economia brasileira. Neste ano, já estamos com o crescimento da formação bruta de capital fixo, acumulado nos dois primeiros trimestres, de 6%. O investimento direto externo deve somar 60 bilhões de dólares neste ano e no próximo. A produção de bens de capital, produção industrial, está crescendo 13% até agosto de 2013. Então, esses são dados que já estão ocorrendo. O que eu estou procurando mostrar é que nós já estamos iniciando esse novo ciclo de crescimento. E, além disso, nós estamos, todos sabem disso, o governo implementando, neste momento, o maior programa de concessões da história, um volume total de investimento de 550 bilhões de reais. Só em rodovias, são 7.500 quilômetros de rodovias, são 10.000 quilômetros de ferrovias. Então, um amplo programa de investimentos em infraestrutura, que nos trará não só os efeitos multiplicadores do investimento na economia, mas os ganhos de produtividade, que eu também já mencionei. É evidente que não é só isso, e eu também não quero aqui ficar me alongando. Por exemplo, o tempo médio de escolaridade da população brasileira cresceu mais de um ano nos últimos oito anos. Então, são investimentos em formação de pessoal. Nós temos mais de 1 milhão e 300 mil matrículas no ensino profissional. Então, são um conjunto de investimentos que nós estamos fazendo, que a sociedade brasileira está fazendo, e que nos dão a certeza de que teremos, nos próximos anos, a continuidade desse processo de crescimento que nós tivemos na última década. E, é claro, na tarde de ontem, tivemos o primeiro leilão da era do pré-sal com um resultado bastante positivo. Então, eu acho que o setor de seguros tem sido um dos setores que mais tem se beneficiado desse ciclo de crescimento, o setor de seguros mais que quadruplicou o mercado nos últimos dez anos, e as perspectivas são positivas para o futuro. Estamos crescendo esse ano quase a 20%. Então, na esteira do crescimento, do desenvolvimento da sociedade brasileira, o setor de seguros, com certeza, continuará se desenvolvendo de maneira forte, de maneira plena, aproveitando as oportunidades que são geradas, e com a sabedoria, com o conhecimento de mercado que os senhores e senhoras aqui possuem, eu tenho certeza de que essa história continuará sendo de sucesso. Fiquei muito feliz com a visão de longo prazo que se propôs com esse seminário, uma visão para 2025, olhando o que pode acontecer. Eu só queria dizer que eu achei um pouco tímidas as projeções, viu, Marcos? Eu acho que, olhando para os últimos dez anos, eu acho que dá para ser bastante mais otimista em relação ao mercado de seguros. Eu acho que o governo tem buscado contribuir com o setor, buscando manter uma regulamentação estável, buscando manter normas e programas de desenvolvimento do setor, que favoreçam o desenvolvimento do mercado, favoreçam a segurança jurídica, a estabilidade das relações econômicas e comerciais que nós temos. E acho que o Luciano mencionou, mas eu queria frisar, essa norma recente sobre comercialização por meios remotos. e nós estamos preparando a distribuição pelo varejo, são mudanças relevantes que abrirão importantes oportunidades para o setor. Não mais, queria encerrar minha fala, mais uma vez, parabenizando e desejando a todos sucesso e um bom congresso. Obrigado. Quero aproveitar e agradecer a presença do deputado federal Eduardo Azeredo, o senhor Anilson Machado, representando o deputado federal Lino Pitchman, também o deputado Edinho Bess, a Isabel Costa, do Nascimento, representando o vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Vamos então à palavra do senhor Armando Vergílio. Muito bom dia a todos e a todas. Como já diziam os nossos avós, meu filho, quando for falar em público, fale de pé para ser visto, fale alto para ser ouvido, e fale pouco para ver se agrada. Queria cumprimentar Marco Antônio Rossi, o presidente da CNSEG, em seu nome cumprimentar todos os seguradores aqui presentes, queria cumprimentar a sua excelência, o ministro Barroso, em seu nome cumprimentar todo mundo jurídico, advogados, jurisconsultos, enfim, autoridades do poder judiciário, queria cumprimentar o senador Dornelis, em seu nome cumprimentar os demais senadores, senador Edton, senadora Ana Mélia, queria cumprimentar o doutor Diogo Henrique, nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, em seu nome cumprimentar todas as autoridades do poder executivo do nosso país, e me permitam, de forma especial, cumprimentar o deputado André Vargas, nosso primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Searra, meu querido amigo e líder, Beto Albuquerque, meu querido e nobre presidente, Edinho Bess, da nossa comissão especial, que trata de um tema importante, relevante para o setor de seguros do nosso país, deputado Eduardo Azeredo, cumprimentar o doutor Robert Bittar, o presidente da Escola Nacional de Seguros, da Funenseg, e cumprimentar os corretores e as corretoras de seguros, os presidentes de sindicatos e corretores que se fazem presentes. Enfim, muito já foi dito aqui pelos oradores que me antecederam, então me sinto aqui naquela condição do 12º marido daquela atriz famosa que na lua de mel sentou na cama aguardando ela voltar do toalete e disse e pensou o que eu vou falar para essa mulher para encantar ela nessa altura do campeonato. Enfim, o que eu posso acrescentar é que o setor de seguros tem cumprido fielmente com o seu papel de colaborar firme e fortemente no desenvolvimento econômico e social do nosso país. O que seria de todos nós se não fosse a mão a mão protetora e a mão reparadora do setor de seguros? Noves fora os bilhões de reais em reservas que são aplicados no setor produtivo as centenas de milhares de empregos que são gerados a reparação das perdas econômicas que não poderiam ser suportadas individualmente a própria atenuação da perda da vida humana a minimização dos efeitos danosos enfim o setor de seguros tem realmente crescido e se desenvolvido e agregado muito valor para a sociedade do nosso país. Mas pode crescer muito mais mas pode fazer muito mais conforme vimos aqui nas projeções que foram feitas até 2025. O que eu acho que precisa ser feito? é uma maior interação entre todos os atores que estão protagonizando essa história uma melhor parceria entre corretores de seguros e seguradores uma melhor sinergia e uma melhor interação entre o setor público e o setor privado. Então eu acredito que se nós nos dermos as mãos no desenvolvimento no desenvolvimento de ações concretas que visem realmente a melhoria dos marcos regulatórios e do ambiente do nosso setor nós vamos conseguir realmente superar todas essas boas expectativas que foram aqui ditas. da nossa parte para encerrar os corretores de seguros tem cumprido com o seu papel as mais de 25 mil empresas corretoras de seguros somadas aos mais de 43 mil corretores de seguros pessoas físicas que são aqueles que dão capilaridade para o setor aqueles que estão no dia a dia no contato direto com o segurado que podem realmente ouvir as suas principais demandas e necessidades estão como dissemos a menos de uma semana atrás quando estávamos no Rio de Janeiro lá no Pierre Mauá no 18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e 2º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar igual o Cristo Redentor de braços abertos e dispostos a mais uma vez cumprirmos também com o nosso papel então eu desejo muito sucesso a todos nessa sexta conferência e quero mais uma vez parabenizar a CNSEG na pessoa de seu presidente Marco Rossi dos presidentes das demais federações pelo sucesso que eu não tenho dúvida ocorrerá nesse evento muito obrigado com a palavra o senador Francisco Dornelis meu querido presidente Marco Antônio Rossi na sua pessoa eu cumprimento todos os presentes eu quero dizer presidente foi uma honra muito grande ter sido designado pelo presidente Renan Calheiros para representar ele e ao Senado na conferência que hoje se inicia eu considero o setor seguros talvez aquele que tenha maior potencial de crescimento no contexto da economia brasileira a quebra do monopólio do resseguros e a reestruturação do IRB foram dois eventos extremamente importantes dentro do contexto do fortalecimento do setor de seguros e resseguros no país eu acho que o setor tem um desafio grande para sua frente que é o problema de implementar o seguro garantia é uma área de grande complexidade que tem que ser visto com muito cuidado e carinho mas eu estou certo senhor presidente que o seguro garantia é o único caminho para agilizar a realização de obras públicas no Brasil eu desejo sucesso nessa conferência estou certo que vocês vão discutir profundamente todos os assuntos do setor seguro e reiterar mais uma vez o compromisso do Senado Federal com o fortalecimento do setor de seguros no Brasil muito obrigado senhor presidente muito bem com a palavra o presidente da CNSEG senhor Marco Antônio Rossi gostaria de saudar nosso ministro excelentíssimo Luiz Roberto Barroso doutor Francisco Dornelis nosso senador na figura dele saudar todos os senadores e deputados aqui presentes gostaria de saudar doutor Diogo Henrique nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda sempre presente nos nossos eventos e próximo do setor de seguros doutor Luciano Portal nosso superintendente da SUSEP nosso órgão fiscalizador doutor Bruno Sobral de Cavalho da ANS também nosso órgão importante aqui no fomento e na fiscalização da área de saúde suplementar o mesmo da SUSEP doutor Carlos Antônio Vieira Fernandes nosso diretor de desenvolvimento do Ministério das Cidades os nossos queridos presidentes das nossas federações Márcio Corellano Marco Barros Oswaldo do Nascimento o nosso Paulo Marracini cada uma das suas federações saudar aqui todos os corretores de seguros aqui presentes colegas executivos e seguradora eu gostaria antes de mais nada de saudar e sejam todos bem vindos a sexta conferência nacional de seguros de previdência privada saúde suplementar e capitalização hoje e amanhã nós estaremos reunidos em amplo fórum de debates para fazer uma profunda reflexão a respeito dos cenários que nos desenham para os próximos anos e como o nosso mercado está totalmente ligado ao exercício da visão do futuro daquilo que nós imaginamos em termos de futuro escolhemos o tema visão do mercado segurador em 2025 como norte para os panéis temáticos que teremos aqui durante esses dois dias mais uma vez a Consseguro contará com a participação de importantes formadores de opinião para debater temas fundamentais do cenário socioeconômico como o Brasil na próxima década a transformação do perfil do consumidor que nós estamos enxergando todo dia as perspectivas para a saúde suplementar a integração às redes sociais e os canais digitais o impacto e alteração climáticas na economia e aquilo que afeta o mundo do seguro além das mudanças no processo de comercialização de produtos de vida e previdência complementar não há dúvida de que o mundo em que vivemos está cada dia mais ágil e dinâmico nos próximos 12 anos chegarão extremamente rápido bem depressa e com muitas transformações que certamente serão mais aceleradas do que os últimos anos que nós vivemos para se ter uma ideia há 12 anos atrás no mundo nós tínhamos 500 milhões de celulares hoje a quantidade de aparelho e o aparelho que mais se vendia naquela época se os senhores lembrarem era um Motorola que todos nós até usávamos como meio de proteção de tão grande que era hoje na verdade alcançamos o mundo mais de 5 bilhões de assinantes em aparelhos celular a internet era acessada por 250 milhões de pessoas até o final de 2013 esse número deverá atingir 2.7 bilhões de usuários em todo o mundo há 12 anos também ocorreu o lançamento do iPod que mudou a relação a integração para que a gente pudesse estar ouvindo músicas e na verdade iniciou um processo novo com a chegada do iPhone e do iPad imagine todos nós aqui sem o nosso iPhone sem o nosso iPad só foi há 12 anos atrás só foi apenas 12 anos atrás essa transformação hoje nós já temos 275 milhões desses aparelhos vendidos no mundo todo além disso naquela época todos nós sonhávamos e queríamos muito comprar uma TV 29 polegadas era o máximo era o top daquela época pesada estávamos nos preparando para assistir a Copa do Mundo de 2002 foi ontem é 2012 nós mudamos completamente esse cenário a novela que também nós assistimos naquela TV poderosa de 29 polegadas os senhores vão lembrar era o Clone novela fantástica que retratava um mundo futurista que imaginava clonar pessoas imaginar isso há 12 anos atrás era um período de transformação o carro mais vendido era o Gol não mudou muita coisa nesse princípio só os carros ficaram mais modernos e a nossa indústria licenciava apenas a metade da quantidade de produtos que a gente tem hoje era muito comum para nós interagirmos com as nossas sucursais e os nossos meios que nós utilizássemos aquele fax último modelo para que a gente pudesse ter esse tipo de contato foi ontem e 2025 será amanhã será amanhã e exige de um mercado de seguros muito diferente daquilo que a gente tem hoje em 2001 nós estávamos nos preparando para lançar o VGBL um produto que revolucionou e transformou o mercado de seguros como um todo esse processo de transformação tornando o VGBL fez com que o crescimento do país no setor desse seguro fosse fundamental para o nosso desenvolvimento e a nossa transformação bem este era o nosso cenário aquilo que nós vivíamos em termos de passado esse era o nosso país assim prevendo que teremos nesses próximos anos transformações tão relevantes quanto tivemos neste passado recente precisamos nos preparar para aproveitar para melhorar aquilo que nós já temos e transformar todas as possíveis oportunidades que teremos para os próximos 12 anos precisamos nos preparar para transformar as informações que receberemos e as experiências que teremos em oportunidades e aprendizado e em conhecimento conhecimento para lidar com os novos canais de diálogo consumidor que se apresentam hoje conhecimento para reduzir a distância entre as empresas e o seu mercado conhecimento para estabelecer uma maior aproximação entre a indústria de seguros e as três esferas do governo órgãos reguladores e defesa do consumidor sim o mercado de seguros ele é muito importante sim no mundo como um todo ele é um instrumento importante de formação de poupança e de transformação da sociedade brasileira nós temos um papel fundamental e muito importante para junto que o Estado suprir as necessidades de proteção da sociedade brasileira e é esse o nosso papel e aquilo que nós queremos fazer em termos de futuro acima de tudo o conhecimento é para modelar as soluções e produtos e serviços que ajudem a proteger mais o patrimônio a saúde e o futuro dos brasileiros as seguradoras já acompanham as novas tendências adequando a forma de subscrever gerar transferir riscos e reduzir perdas mas os novos tempos sem sombra de dúvida exigirão outra velocidade em relação a governança e ao modo que nos relacionamos com o mundo e é próprio do consumidor a quem vai determinar o comportamento das nossas empresas eu sempre digo que não existe empresa multicanal existe clientes multicanal existe um mundo em transformação e nós precisamos nos adaptarmos a essas transformações nós seguradores e corretores para que nós possamos estar construindo um cenário de seguros ainda maior enfim eu acho que são esses os desafios que nós temos é isso que debateremos nesses dois dias e esperamos estamos construindo um mercado de seguros ainda melhor do que aquele que nós construímos nos últimos anos afinal de contas só depende de nós muito obrigado muito obrigado muito bem eu quero agradecer a todos os senhores e por favor podem retomar seus lugares na plateia pois não eu preciso aqui fazer uma correção seríssima aqui que não citei aqui o meu amigo grande parceiro Armando Vigílio presidente da FENACOR a quem eu tenho um grande respeito e na figura dele quero saudar aqui todos os presidentes de sindicatos dos corretores sempre lembrando que o corretor é o nosso canal de distribuição ok bom mais uma vez agradecemos a todos os participantes da mesa ministro Barroso por favor o senhor continua conosco ok